Eu tô recebendo aqui, pessoal, a gerente de comercialização do Senac, de Mato Grosso do Sul, a Mayara Nascimento Alexandre. Mayara, seja bem-vindo ao Noticidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rodrigão. Bom, segunda-feira é dia da gente começar mais uma semana, começar a se qualificar. E no Senac tem cursos técnicos disponíveis, é isso? É isso mesmo. Que dá um bom dia a toda a equipe, bom dia ouvintes, bom dia Rodrigão. O Senac tá aí com cursos gratuitos e também cursos técnicos, né, pra toda a população. Com foco aí na profissionalização desses pessoas que estão aí procurando o mercado de trabalho, né. E a gente sabe que o técnico hoje em dia, ele não é mais um curso aí com uma informação inferior, né, à graduação tradicional. Até porque hoje ele tá muito bem trabalhando essas pessoas que querem estar no mercado de trabalho, atuando com a mão de obra de fato. Então, o grande diferencial do técnico hoje é que você aprende na prática, de fato, o que as empresas hoje estão buscando ali, né. Ao invés só da teoria. Bom, pessoal, e cada vez mais cedo, né, se qualificando, saindo da zona de conforto, mais lá na frente, você vai ser recompensado. A gente planta, a gente colhe, ou seja, a nossa colheita é ganhar mais, viu. Pessoal, é brigar aí por um salário maior e mais justo, né. Bom, quais são alguns dos cursos técnicos disponíveis no Senac? A gente tem em várias áreas, tá, inclusive aí na área da tecnologia que a gente sabe hoje, que é uma grande busca no mercado de trabalho. E estética também tem uma grande, abrange bastante profissionais, tem uma entrada bastante facilitada, né, na área da estética. Então, a gente tá trabalhando com alguns cursos aí, que é técnico em enfermagem, análises clínicas, técnico em recursos humanos, técnico em programação de jogos digitais pra garotada. E também tem técnico em redes de computadores, técnico em estética, em computação gráfica e logística e outros, tá. Bom, o pessoal que tá interessado, Mayara, como que faz pra se inscrever nesses cursos do Senac? É muito fácil, Rodrigão. Na verdade, é só entrar no nosso site, tá, que é ms.senac.br. E lá a gente vai ter toda a grade de currículo, né, todos os cursos e tudo mais, um pouquinho de informação também. E pode entrar em contato com a nossa central de relacionamento. Bom, ms.senac.br é o site. Isso, é o site. E o telefone? A gente tem o WhatsApp também, que é 999492638. Bom, eu tô lendo aqui, eu tenho uma pergunta. Você falou assim, ah, tem vários cursos técnicos, né, que hoje não deixam a desejar, ficam quase no mesmo patamar da graduação. A partir de quantos anos eu posso fazer um curso técnico? Na verdade, ali, a partir dos 16, mas também tem 14 anos ali. Então, lá no nosso site a gente conta com as informações, tem alguns cursos ali na área de gastronomia, né, na área de enfermagem, que precisa ter, né, maior de idade, mas outros ali a partir dos 16 anos a gente já consegue ter uma formação técnica. É transformador, Mayara? Você vê a pessoa entrando ali crua, né, sem alguma experiência, sem nada, e sai totalmente ali com a informação prontinha pro mercado de trabalho? É exatamente isso. Esse é o grande diferencial do técnico, né, na verdade, por ser uma formação menor, né, em média aí dois anos pra se formar, e já preparado pro mercado de trabalho, as pessoas já saem aí com grandes chances de já estar ingressando, né, numa profissão, tendo uma carreira, e a gente sabe que hoje em dia, né, a graduação, a formação, a qualificação é a grande chance das pessoas mudarem a vida. Bom, a gente tá ao vivo pra todo Mato Grosso do Sul, o pessoal de Dourados tá perguntando se tem vagas disponíveis lá no Senac da região sul do estado em Dourados, se vale pra todo estado? Vale pra todo estado, a gente tem unidades, a gente tem seis unidades, são duas aqui em Campo Grande, uma em Dourados, outra em Ponta Porã, três Lagoas e Corumbá, e em todas as unidades a gente conta com uma equipe presencial pra atender todo mundo e tirar essas dúvidas, e mostrar também os espaços incríveis que o Senac tem. Qual que é o curso mais procurado, por enquanto, assim, o curso mais, é a menina dos olhos de ouro, que fala assim, tá todo mundo atrás desse curso? Técnico e enfermagem. Técnico e enfermagem? Técnico e enfermagem é o, né, o que brilha o olho de todo mundo, mas também estão procurando muito na área digital, tanto que a gente sabe aí que o mercado de trabalho tá buscando muitos desses profissionais e tem uma grande gama aí de ofertas de emprego, né, pra essa área, então jogos digitais, né, redes de computadores, são aí cursos que chamam a atenção da galera. Jogos digitais? Exatamente. Já pensou? Em programação de jogos digitais. Já pensou em ganhar dinheiro, Gabriel, jogando? Bacana, hein? E ganha muito, né? E eu sei que, na verdade, tem uns campeonatos até de uma galera que joga, não é isso, Mayara? É isso mesmo. O pessoal que se profissionaliza real nisso aí, ganha muito dinheiro. É um mercado de bilhões de dólares, né, bilhões de dólares. Olha, bacana saber, Mayara. Vamos repetir o site, então, ms.senac.bq e um telefone que você passou? É 999492638. Bom, atenção, Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local, Campo Grande e região. Eu volto aqui com a Mayara Nascimento Alexandre. Ela que é gerente de comercialização do Senac de Mato Grosso do Sul. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp 98407-9827, tá bom? 98407-9827. Mayara, tem uma pergunta aqui. Você falou no início da entrevista que tem vários cursos de graça. Como que eu sei, né? Como que eu sei quais são os cursos gratuitos e quais são aqueles que eu vou ter que fazer um investimento? Na verdade, lá no nosso site, entrando nesse site mesmo, você consegue ter ali na página quais são os cursos técnicos, quais são os cursos de graça que a gente está oferecendo em parceria com a MS Qualifica, né? Que você estava falando um pouquinho antes aí, junto com a Funtrab. Ah, o MS Qualifica é a parceria do governo com o Senac. Exatamente. Então, a gente oferta cursos gratuitos para quem está procurando uma vaga de emprego. Esse é o principal requisito ali dessas vagas gratuitas, tá? Então, é um outro programa que a gente tem parceria com a Funtrab, né? Com o governo do Estado, que é exatamente para estar ofertando qualificação para as pessoas que estão procurando uma vaga de emprego, enfim. Bom, a gente está falando da qualificação aí, a gente puxou um pouquinho para a gama dos jovens, mas acredito eu que a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo também, querem voltar ao mercado de trabalho. Tem vagas aí para o pessoal de 50, 60 anos? Com certeza. E a gente sabe hoje que, apesar do Estado estar aí vivendo esse pleno emprego que a gente fala, a gente tem muita oferta aí de vagas no mercado e, da mesma forma, a gente tem muitas pessoas precisando ingressar nessas vagas. E aí a gente tem a oportunidade tanto de quem está desempregado, quanto quem quer se recolocar no mercado de trabalho e pensar em uma nova carreira. E aí vem também nossos idosos, né? Os jovens estão aí procurando o primeiro emprego, então o curso técnico é uma boa formação, que são dois anos, né? Em média, até menos. E também temos os cursos gratuitos para quem está procurando essa área com prioridade, para que eles estão desempregados, claro, mas para os nossos maiores 60 também não tem problema. Pessoal, o que importa é você sair, volta a falar, sair da zona de conforto e buscar pela oportunidade. Bom, Mayara, obrigado pela sua participação. Bons ali, boas inscrições, porque eu acho que de fato a gente precisa cada vez mais treinar, qualificar, ter uma remuneração justa e somente com conhecimento, pessoal. A gente vai poder brigar por isso, viu? Brigar por isso. Obrigado, Mayara. Obrigada a você, gente. Um prazer. Estamos lá para receber vocês. Um abraço. E o Senac Hub Academy, gente, é um prédio lindo aqui em Campo Grande. Lindo. Eu fiquei boquiaberto quando fui lá. Eu dou vontade de morar lá de baixo, na sala da Microsoft. Eu queria ficar morando lá na sala da Microsoft, viu? Obrigado, Mayara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.